Eu tô voltando aqui pra minha casa do Brickhaven porque, véi, eu fiquei muito tempo fora, sabe? Eu tava viajando e tal, cara. Literalmente, eu tava viajando, sabe? Ué, tem um jogador aqui na frente, véi. O que aconteceu? Tá, deixa eu falar aqui com ele, cara. Ué, ele saiu doido. É, tá bom, né? Tá, deixa eu fechar aqui minha casa. Eu tenho que ver se tudo aqui tá normal, sabe? Não, tu tá zoando, véi. Cara, eu esqueci a porta destrancada esse tempo todo. Então isso quer dizer que qualquer pessoa que quisesse podia ter entrado aqui na minha casa do Brickhaven e simplesmente, véi, pegado aqui o que quiser, sabe? Meu Deus, cara. Tipo, véi, eu não sei se tá tudo bem, não. Ó, aqui não tem nada, véi. É, tá tudo bem, cara. Tá, tá, deixa eu descer aqui embaixo, véi. Eu tenho que fazer aqui umas compras, sabe? O que esse jogador tá fazendo aqui, véi? Eu disse aqui quem é você, doido. Eu não sei, tá ligado? Ué, cara, quem que é esse jogador, doido? Ele disse, eu sou seu segurança. Mas, doido, eu não tenho segurança, não. Não é como se eu fosse, sei lá, uma pessoa muito importante que precisa de segurança. Não, véi, não preciso disso, não, cara. Eu disse aqui, mas eu nem te conheço, sabe? Eu tô mentindo. Não, véi, eu não tô. Oxi? E por que ele tá mirando esse item em mim, cara? Ele disse aqui, eu tô tentando te ajudar, tá entendendo? Tá, tá, é, tudo bem, cara. Doido, vamos fingir que isso aí é verdade, né? Então, doido, o que que você quer? E eu disse aqui, tá, me explica então, véi. Eu quero explicações aqui do porquê ele tá tão bravo, tá ligado? Tipo, véi, do nada, ele tá simplesmente doido, véi. Ele disse aqui, delete sua casa ou sofrerá as consequências. Oxi, doido. E eu disse aqui, por quê, véi? Ele saiu, não. Tu tá zoando, véi? Ele literalmente vazou daqui, tá ligado? Essa aí é a casa dele, literalmente essa aqui. Então, véi, depois eu vou lá, sabe? Primeiro, véi, eu vou fazer aqui umas compras no Brookhaven, tá ligado? Tá, peguei aqui meu carro, véi. Ué, o que que é isso? É, tá bom, né? Mas, cara, eu vou fazer aqui literalmente umas compras no Brookhaven. E, doido? Não, não, deixa eu prestar mais atenção aqui atrás, doido. É impressão minha? Ou ele tá me seguindo, doido? Ué, cara. Tá, eu vou estacionar meu carro exatamente aqui. E, doido, deixa eu ver isso aqui, cara. Ué, doido, véi. Literalmente o carro, ele veio até aqui. Tá, ele não percebeu que eu tô aqui não, né? Tá, espero que não. Doido, o que que ele tá fazendo, cara? Ué, doido, véi. Não, vocês viram que ele me seguiu até aqui? E daí, doido, ele achou que eu entrei ali no mercado. E, literalmente, foi lá também, cara. Eu vou sair daqui, tá ligado? Meu Deus, cara. Tá, deixa eu só ver o nome dele aqui, cara. Ele tá vindo, doido. Deixa eu sair daqui, cara. Vem, eu tenho que, literalmente, sair daqui. Mas, doido, vir aqui na minha casa do Brookhaven não é seguro, tá ligado? É, mas, infelizmente, cara, é o único local que eu consigo ir nesse momento, sabe? Tá, deixa eu fechar aqui minha casa, doido. Não tem como ele saber que eu tô aqui. Tá fechada aqui a porta. Tá fechada aqui a garagem também, cara. Não dá pra ele saber que eu tô aqui. E, doido, eu vou ficar de olho aqui em cima. Pra ver aqui o que ele vai fazer, tá ligado? Tá, véi. Deixa eu ver aqui as câmeras da casa, doido. Eu tô exatamente aqui, véi. Nossa, doido. Vem, ele chegou, tá ligado? Cara, ele tá vindo aqui, literalmente, na minha casa do Brookhaven. Então, véi. Ué, ele tá interfonando, doido. Sai fora, véi. Eu não vou atender isso aí, não, cara. Doido, se ele veio aqui especificamente na minha casa do Brookhaven, isso quer dizer que, sim, cara, ele tá especificamente vindo atrás de mim. Isso aqui não é coincidência, tá ligado? Realmente, cara, ele tá vindo aqui atrás de mim, sabe? Mas, doido, o que ele quer comigo, sabe? Tipo, o que eu tenho de interessante que ele quer tanto, sabe? Tá, ele tá saindo. Como é que é, cara? Ele tá ali na minha carta do Brookhaven. Por quê? Não, não, tu tá zoando que ele tá escrevendo ali uma carta pra mim, doido. Ué, doido, ele realmente enviou aqui uma carta, sabe? Não, tá bom, né, véi? Ele tá saindo daqui. Eu não entendi, foi nada do que aconteceu, doido. Ele me enviou exatamente isso aqui. Ele disse 12 horas. Puxa, do nada. Tá, ele foi naquela direção, cara. Eu tenho que ver lá aonde ele foi, sabe? Tá, deixa eu pegar aqui esse meu carro. Não, na verdade, eu não vou pegar aqui meu carro. Eu vou ir a pé mesmo, sabe? Tá, tô chegando aqui, véi. Não! Nossa, doido. Tá, eu não devia ter caído aqui, cara. Deixa eu voltar aqui. Aí, véi. Não, desse jeito aqui é melhor, né? Ué, ele tá exatamente ali. Como é que é, doido? Ué, o que ele tá fazendo, cara? Ué, doido, véi. Ele tá me espionando aqui. Não, tu tá zoando, véi? Como é que ele sabia que eu tava aqui, cara? Vou escrever aqui uma coisa pra ele. Aqui nessa placa do Brookhaven. Aí, véi. Eu disse aqui que é você, doido. Ele saiu, cara. É sério. Oxi, ele tá vindo aqui, sabe? Tá, tá, eu tenho que sair daqui, doido. Eu não sei como é que ele veio aqui tão rápido, mas, cara... Ele veio, tá ligado? Meu Deus, cara. Tá, eu tô chegando aqui na minha casa do Brookhaven, cara. Tranque isso aqui. E, véi, eu vou literalmente sair daqui, porque, véi... Eu não quero falar com esse jogador, sabe? Tá, deixa eu ver aqui as câmeras, doido. Meu Deus, cara. Tá, ele chegou aqui, véi. Literalmente, ele quer entrar aqui dentro, sabe? Mas, cara... Por quê, né? Eu não sei, doido. Ué, ele colocou uma escada, não? Tu tá zoando, véi? Deixa eu vir aqui falar com ele, cara. Meu Deus, doido. Quase ele chegou aqui, tá ligado? E eu disse... O que você quer? Me diga. Eu quero saber, tá ligado? E ele disse aqui, delete sua casa, por favor. Oxi, doido. Tá, eu disse, tranquei minha casa. Eu vou fechar isso aqui. E tranquei de novo, sabe? Mas, cara... Por quê que ele quer que eu delete a minha casa? Tipo, véi... Literalmente, não faz sentido, cara. É apenas uma casa, né? Literalmente. E eu disse aqui, por quê, véi? Não faz sentido, sabe? Tipo, literalmente, não faz, cara. Tá, ele voltou aqui, doido. Meu Deus! Doido, tu não vai subir aqui, não, tá? Só pra avisar, cara. Não vem aqui, não. Tá, eu vou colocar uma escada do Brookhaven exatamente aqui, doido. Eu vou sair daqui enquanto eu ainda posso, tá ligado? Doido, ele tá vindo aqui atrás de mim, cara. E ele disse aqui, parado. Tá, tá, eu parei, sabe? Vem, eu quero saber aqui por que ele tá me perseguindo, cara. E eu disse aqui por que tu tá vindo atrás de mim. Eu quero saber, tá ligado? E ele disse aqui, vá na sua casa. Tá, doido, eu tô fazendo o que ele pediu, cara. Eu não entendi essa não, mas ele quer que eu venha aqui na minha casa do Brookhaven. E eu tô vindo aqui, sabe? Do jeito que ele pediu, cara. Tá, e agora, véi, é pra fazer o quê, doido? Ué, véi. Ele disse, abre a garagem e entra no passageiro. Tá, tudo bem, cara. Eu tô vindo aqui, véi. Eu vou ter que ir aqui no passageiro do Brookhaven. Literalmente aqui, sabe? Tá, a gente tá saindo daqui, doido. Eu não sei onde ele tá me levando, mas, cara... Doido, coisa boa não é, tá ligado? Não, eu queria entender por que, véi, que ele tá tão bravo comigo, sabe? Ele disse aqui, te odeio, cara. É, por quê, véi? Ele disse aqui, eu te pedi pra tirar a casa. Por que você não obedeceu? Doido, isso aí não faz sentido, tá ligado? E eu disse aqui, mas o que que tem? É só uma casa. Eu tô mentindo? Não, não tô, tá ligado? Tô falando aqui literalmente a verdade, véi. É apenas uma casa do Brookhaven. E ele tá muito bravo, sabe? Ele disse aqui, apenas uma casa. Jamais será apenas uma casa. Uxi, doido, véi. Não, isso aqui não faz sentido, véi, cara. É tão sem sentido que eu tô até mesmo rindo aqui. Porque, véi, não faz sentido mesmo, sabe? Tá, ele colocou aqui literalmente uma escada, doido. E ele disse aqui, você quer sair daqui vivo? É, querendo, eu quero. E eu vou, sabe? Tipo, independente do que acontecer, cara. E ele disse aqui, então sobe se a resposta for sim. Tá, tudo bem, cara. Eu tô subindo aqui e vem. Tá, o que que eu vou ter que fazer, cara? Me diz. Ele disse aqui, bom, eu vejo que você me obedeceu até aqui. É, sim, doido. Ele disse seguinte. E, véi, o que que é isso, cara? Tá, eu vou sair daqui, doido. Vem, eu não sei quem que é esse jogador que veio aqui, mas, cara... Ué, o que aconteceu, doido? Ele disse que ele trancou o carro. Vamos a pé. Tá, tudo bem, cara. Doido, eu não sei quem que é esse jogador, mas, cara... Literalmente ele veio aqui pra me salvar, sabe? Tá, véi, o que que a gente faz, cara? Doido, ele trancou aqui aquela van do Brookhaven, Que, no caso, é daquele jogador, sabe? Mas, cara, como que esse aqui ele sabia que eu precisava de ajuda? Não, sério. Como que ele sabia disso? Literalmente, véi, não faz sentido, sabe? Tá, a gente veio aqui no celeiro do Brookhaven, cara. Vou aproveitar e vou subir isso aqui. Doido, eu nem sei quem que é esse jogador, mas, cara... Ele literalmente me salvou, sabe? Ele disse que se agaixa. Tá, tá, eu vou me agaixar aqui. Desse jeito aqui, sabe? Tá, tá, eu tô vendo aqui a janela pra ver se ele vai sair daqui, tá ligado? Nossa, doido, véi, se ele sair daqui, vai ser literalmente com o meu carro do Brookhaven, tá ligado? Tá, pelo menos, cara, eu posso trancar aqui meu carro aqui na frente, sabe? Ô, doido, ele tá vindo aqui, sabe? Aí, tranquei, doido. Ele literalmente caiu ali e ele tá tentando voltar, sabe? Não, olha isso aqui, doido. Meu Deus, cara. Olha, foi mal, mas, cara, tu tá literalmente preso aí, sabe? Tá, ele tá voltando lá. Ué, véi, o que que ele tá fazendo, cara? Ah, ele foi pegar lá o carro dele, sabe? É, faz sentido. Ele disse, cara... É, o que que ele disse? Quase que tu não volta, viu? Ué, por que, doido? Uxi, véi. E ele disse que ele é louco. É, eu percebi que ele é doido, tá ligado? Tá, ele tá saindo dali, véi. Ele pegou a van dele e literalmente vazou, sabe? Tá, vamos lá, cara. E véi, ele disse que não vá. Ué, por que, véi? Ele disse que é uma armadilha. Vamos a pé pra casa. Tá, tudo bem, cara. Doido, eu não sei o motivo dele achar que isso aí é uma armadilha, mas, cara... Ele literalmente me salvou aqui no Brookhaven, então, véi. Eu tenho que, pelo menos, levar em consideração aqui o que ele tá dizendo, sabe? Tipo, mesmo não acreditando aqui no que ele disse, cara... Eu vou obedecer, sabe? Porque é o melhor que eu posso fazer, sabe? Tá, eu tô subindo aqui, doido. Nossa, eu me atrasei, cara. Ele disse que o que, doido? Ele disse, vem cá ver. Ué, vê o que, doido? Ué, a van dele tá ali na frente. Por que, cara? Ué, doido. Meu Deus, cara. Vem, ele tá literalmente nos esperando ali, sabe? Tá, eu não sei o que aconteceu, mas, cara... Literalmente ele tá ali, sabe? Tá, então, esse tempo todo, véi, era literalmente uma armadilha. E, véi, como é que ele sabia disso, doido? Ele disse, tu vai ter que vir no meu hotel se tu não quiser problemas. Hotel? Tá, deixa eu ver aqui o hotel dele, cara. Ué, doido, cadê? Ah, esse aqui? É que, véi, por causa da neblina, não dá pra ver quase nada, sabe? Mas, literalmente, tem um hotel aqui gigante, sabe? Tipo, gigante mesmo. Tá, eu tô chegando aqui, véi. Literalmente, o hotel dele, sabe? Tá, eu não sei o motivo dele ter me ajudado, cara. Eu vou perguntar aqui pra ele, sabe? Eu disse que, por que tu me ajudou até aqui, véi? Eu quero saber, tá ligado? Ele disse, porque fui eu que fiz esse monstro. Então, o mínimo que eu posso fazer é ajudar, que não tem nada a ver. Ué, como assim, cara? E eu disse que, como assim, foi você que fez ele, cara? Não faz nem sentido, tá ligado? Ele disse que é zoeira, vá dormir. Tá, é, tudo bem, cara. Doido, eu não entendi nada do que ele disse, não. Tipo, entendi, mas, cara, por que que ele disse que era zoeira, doido? Ué, véi, não entendi essa não, doido. Tá, eu vou aproveitar aqui e vou dormir. Não, agora que eu tô percebendo que, véi, eu selecionei aqui um quarto aleatório. E, literalmente, véi, não tem pessoas aqui, não sabe. Vêi, será que o hotel dele é tão ruim assim que nem tem pessoas aqui? Tá, isso é esquisito, cara. Mas, doido, eu vou aproveitar aqui e vou dormir. Porque, véi, eu tô sem permissão, sabe. Literalmente, cara. O que ele tá fazendo aqui, véi? Ele disse aqui, pronto. Ah, ele me entregou aqui permissão, sabe. Tá, eu posso desligar aqui as luzes, cara. E eu posso, literalmente, dormir, sabe. E, véi, já tá de noite aqui no Birkiev, mas, cara, tá tendo aqui uns sons esquisitos, sabe. Ué, o que tá acontecendo, doido? Deixa eu ver, cara. Que que é isso, doido? Vêi, tem um jogador aqui, literalmente, passando mal, sabe. E, doido, o que que é isso que ele tá fazendo aqui, doido? Vêi, ele tá aqui na frente dele e não tá ajudando ele, sabe. Ele disse aqui alguns minutos. Uxi, e vê que que ele tá dizendo, cara. Doido, tá, deixa eu me agachar aqui pra ele não me ver exatamente aqui. Mas, doido, por que ele disse ali alguns minutos, cara? Ele disse ali, apenas, e terá o que queres. Oxe, doido, véi. Ele tá falando aqui com ele, mas, cara, ele tá, literalmente, passando mal, cara. Ele disse ali, eu não quero mais, me deixe ir. Ué, doido, véi. Eu vou jogar uma bola pra ver se eles percebem que, véi, é pra parar isso aí, sabe. Ó, peguei isso aqui e, doido, joguei ali, sabe. Meu Deus, cara. Tá, eu tô agachado aqui, véi. Ele tá olhando aqui, cara. Meu Deus, ele tá vindo aqui, sabe. Tá, eu tô escondido aqui, véi. Tô, literalmente, escondido aqui pra ele não me ver, sabe. Ele tá exatamente ali. Tá, tá, eu tô escondido aqui, véi. Ele disse ali quem jogou a bola, véi. Eu não sei, cara. Tá, ele não me viu, não, doido. Doido, eu vou jogar outra bola ali. Não! Nossa, doido, isso é ruim, cara. Tipo, muito ruim mesmo. Tá, deixa eu ver aqui atrás. Já vou aproveitar e vou ficar escondido aqui atrás. Porque, véi, literalmente, eu não sei o que tá acontecendo, sabe. E, véi, o que aconteceu? Ele disse aqui, ué, tu tá bem? É, véi, eu acho que não, né. Doido, ele tá literalmente caído aqui no chão. E ele perguntando aqui se ele tá bem, né. Tá, deixa eu contornar isso aqui e ver aqui o que ele disse, cara. Ele disse ali, acorda, doido. Ele tá literalmente passando mal, sabe. E, véi, ele disse ali, amigo, acorde. Ué, ele acordou mesmo? Ele tá segurando aí essa injeção, cara. E ele disse ali, o que que é isso, cara? Ué, doido, ele tá tomando ali injeção. Por quê, cara? Ele disse ali, é injeção da salvação. Agora tu serás que nem eu. Ué, como assim, cara? Não, eu tô só vendo isso aqui, tipo, de observador, sabe. Ele disse ali, tá, o que que é essa vacina? É, eu também quero saber, doido. E, véi, provavelmente eles nem sequer sabem que eu tô aqui, tá ligado? Ele disse, vacina. Isso é a salvação, amigo. Uxi, doido, salvação o quê, véi? Eu não tô entendendo, cara. E ele disse ali, você em breve saberá. Doido, eu vou aproveitar e vou sair daqui, cara. Não sei como que eu vou sair daqui, mas eu acho que eu já sei, sabe. Eu vou colocar aqui a escada e vou literalmente vazar, tá ligado? Tá, eles não perceberam que eu saí daqui não, né? Deixa eu ver. Tá, não perceberam, doido. Perfeito, sabe. Eu vou aproveitar e vou literalmente sair daqui. Ele me ajudou, mas ele não é mais confiável, sabe. Tipo, eu não sei o que ele tá fazendo, mas, cara. Tá, tô chegando aqui na minha casa. E, doido, aonde eu deixei meu carro? Ah, verdade, ele tá lá naquela direção, né. Eu tinha esquecido. Não, tu tá zoando, véi. Meu Deus, cara. Tá, ele voltou a vir atrás de mim, cara. Meu Deus. Tá, tá, eu vou me esconder exatamente aqui, véi. Ele vai passar aqui. E, muito provavelmente, nem sequer vai me ver, sabe. Meu Deus, cara. Eu vou sair daqui, sabe. Eu vou sair daqui e vou literalmente pegar aqui o carro dele, sabe. Nossa, tá trancado, né. Vem, ele tá vindo aqui, doido. Tá, eu vou aproveitar e vou vir aqui pegar meu carro do Brickhevin, porque, véi, ele tá aqui, literalmente, no meio do nada. E, véi, ele não tem armadilhas, né, cara. Tipo, já se passou aqui muito tempo, cara. Ué, ele tá me esperando ali. Por quê, véi? Oxe, doido. Era melhor ele pegar a van dele do Brickhevin, cara. Tá, achei esquisito, doido. Ué, o que é isso, doido? Cara, não, como é que ele veio aqui tão rápido, sabe. Ô, véi, sai fora, véi. Tá, eu vou sair daqui, doido. Cara, eu não sei como é que ele veio ali tão rápido, sabe. Tipo, véi, isso aí nem sequer faz sentido, sabe. Meu Deus, cara. Tá, tá, já sei, doido. Eu vou vir aqui no mercado e vou pegar aqui rapidinho algumas comidas, sabe. Tá, eu vou sair daqui. Meu Deus, cara. Não, e deu tempo ainda, né. Impressionante, cara. Tá, eu tô vindo aqui nessa direção. Nossa, doido, quase que não deu certo. Mas, cara, literalmente, eu tenho que vir aqui no meu esconderijo do Brickhevin e me esconder, sabe. Porque, véi, eu acho que esse meu esconderijo aqui do Brickhevin é o único local seguro daqui, tá ligado. Tá, tô chegando aqui no meu esconderijo, véi. Tudo sobre controle, sabe. Tá, eu tô entrando aqui. Ué, o que é isso, doido? Vem, tem literalmente um jogador aqui. Tá, eu vou me esconder exatamente aqui, doido. Eu vou me agueixar aqui. E, doido, ele não percebeu que eu tô aqui, não. Tá, eu tô bem escondido, véi. Ele disse ali o quê, doido? Ué, deixa eu ver aqui o que ele disse, cara. Ele disse que sim. Ué, o que ele tá dizendo, véi? Ele tá falando sozinho. Como é que é, cara? Ué, doido, véi. Eu não tô entendendo, sabe. E, véi, é aquele mesmo jogador de antes lá do hotel, sabe. Tipo, aquele lá que tava literalmente passando mal e tals, cara. Ele tá aqui, sabe. Ué, o que é isso, doido? Vem, ele chegou aqui também, cara. Tá, eu não consigo ver direito as coisas daqui, cara. Vem, ele disse ali alguma coisa que eu não entendi, sabe. Acho que era, tipo, liga as luzes, né. Já que eles ligaram isso aqui do nada. Eu acho que era isso, né, cara. Ele disse ali o que você quer. Tá, deixa eu colocar aqui a câmera exatamente aqui, véi. Deixa aqui desse jeito, sabe. Aí, perfeito, cara. Ele disse, por que você deixou ele escapar? Ué, eles tão falando de mim ou daquele outro jogador, cara. Mas, doido, por que, véi? Ele disse ali, ué, e quem disse que eu não prendi ele? Tu tá falando do quê, cara? Ele disse ali, como assim? Eu vou sair daqui, sabe, véi. Ele tá olhando aqui atrás, cara. Tu tá zoando, véi. Ele disse ali, olha com seus próprios olhos. Doido, eu vou sair daqui, sabe. Meu Deus, cara. Tá, tá, eu consegui sair daqui a tempo, véi. Doido, sai muito rápido, sabe. Não, tu tá zoando, véi. Ele não tem nada a ver com isso, mas, mesmo assim, ele tá vindo aqui atrás de mim, sabe. Tá, vou fechar aqui a garagem, doido. Eu vou ter que me proteger aqui na minha casa do Brookhaven. E, doido, eu já sei exatamente aonde eu vou ficar. Porque aqui nós temos um local secreto. E, véi, eu vou ter que dar um jeito de subir aqui em cima. Desse jeito aqui, e, véi. Tá, deixa eu subir aqui também, cara. Desse jeito aqui, eu tô literalmente escondido. E vou conseguir ver aqui aonde eles estão, sabe. E se você é novo aqui, se inscreve e deixa o like aí no vídeo. E se quiser ir pra parte 2, comenta a parte 2. E, véi, seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo. E, até mais.